Bom, gente, boa noite. Vai começar, então, nossa primeira aula do Grupo de Leitura dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Primeiro, eu queria que vocês fizessem um esforço de imaginação. Imaginem um garoto que até há pouco estava sendo amamentado, com cerca de um ano de idade, que é literalmente abandonado pelo pai e pela mãe, com um ano de idade, na casa dos seus avós maternos. E que só vai rever a sua mãe e o seu pai praticamente sete anos depois. Nesses sete anos, ele vive numa casa com oito quartos, com uma sala de jantar que tem lugar para 16 pessoas, e ele é criado por duas figuras que são complementares, muito diferentes. Por um lado, pelo seu avô, que era um coronel e tinha lutado uma guerra civil colombiana chamada de Guerra dos Mil Dias. Uma guerra que durou mais de dois anos, de 1899 a 1902. Ele era um veterano dessa guerra civil, lutando pelo Partido Liberal, e ele tinha perdido a guerra. Não só tinha perdido a guerra, mas também ele passou a vida inteira esperando receber uma pensão pela sua participação na guerra. O avô, por um lado, era essa figura masculina, de que dispunha esse garotinho, esse menino, chamado Gabriel, que nem o pai, e que na casa era chamado de Gabo ou de Gabito. E o avô contava as histórias, então, das campanhas que ele tinha participado, do número de mortos, das disputas com o Partido Conservador, vivia falando para ele, perguntando para ele, você sabe quanto pesa um morto? E falando de política, mas também mostrando as coisas para esse menino. Por exemplo, indo com ele até o mar, fazendo travessias de rio, chegando num lugar em que se pescava, pedindo para o rapaz descobrir uma caixa que tinha peixes para o menino, pela primeira vez, tocar no gelo. Enfim, esse avô que literalmente mostrou o mundo para ele, um avô que contava muita história, que era, assim, para ele, a grande âncora, onde ele se segurava. Quando ele estava com o avô, ele estava seguro. Tanto que o Gabriel Garcia Marques, anos depois, ele diz que ele nunca se conformou com a morte do avô, que aconteceu quando ele tinha oito anos, por isso que ele voltou para os pais, e que a vida toda dele, quando acontece uma coisa boa, ele sente falta daquela figura com quem compartilhar, que, no caso, era o avô. Por outro lado, ele tinha a avó, que era quem tomava ferrenhamente conta da casa. Uma casa grande, com oito quartos, como eu já disse, uma casa em que havia várias tias, e sempre visitantes chegando, parentes chegando. E essa mulher era que organizava tudo, né? Mas uma mulher vinda de uma província da Colômbia, praticamente selvagem, de uma província que ainda tinha índios, que não tinha praticamente estradas. Então, era uma mulher contadora de lendas, contadora de mitos, e, sobretudo, falando das almas do outro mundo, do outro mundo. Ela falava disso como se fossem coisas existentes. Isso fascinava o Gabito, mas, quando ia chegando a noite, ele tinha uma angústia tremenda, porque ficava morrendo de medo. Esse menino, quando ele cresceu, aos 17 anos, ele pensou em escrever um romance sobre a sua infância. E esse romance ia se chamar La Casa, quer dizer, La Casa. Ele escreve o primeiro parágrafo desse romance. Depois, ele vem a se tornar jornalista, escritor, e fica 20 anos pensando em escrever esse romance, que ele não escreve, porque ele sabia que ia ser um romance muito, muito, muito grande, ia ser uma empreitada muito violenta. Até que, depois de passar praticamente dois anos num bloqueio criativo, em que ele não conseguia mais escrever nada, quando ele mora no México com a mulher e os filhos, e eles vão fazer uma viagem até Acapulco, uma viagem de férias, no meio da ida de carro, ele tem, finalmente, a iluminação de como ele deveria escrever aquele romance. Porque ele se preocupava com que estrutura, com que voz eu vou escrever. Ele decide que ele vai escrever com a voz da avó. Não é a avó, não vai ser a narradora. Mas ele vai ter um narrador, que na verdade é um narrador onisciente, que vai narrar da mesma maneira que a avó narrava. Que a avó narrava a coisa mais fantástica, mais aparentemente absurda para a racionalidade, como se fosse uma coisa comezinha, cotidiana. Ela vivia nesse mundo, ela acreditava nessas coisas todas. E é com essa voz que ele, então, começa a escrever esse romance, pegando o primeiro parágrafo que ele tinha escrito quando ele tinha 17 anos e, a partir daí, saindo a escrever durante 18 meses, sem parar, escrevendo pelo menos 6 horas por dia, das 9 da manhã, até as 3 horas da tarde. Um romance totalmente diferente de todo e qualquer romance que ele tinha escrito até então. e um romance que vai acabar sendo vendido, que nem ele diz, que nem Cachorro-Quente. Ele vendeu, até hoje, 50 milhões de cópias e foi traduzido para 30 línguas diferentes. Então, vamos ver o processo, um pouquinho da biografia dele, de como ele se preparou, quer dizer, como o Gabriel Garcia Marques consegue escrever esse romance. Porque é um romance que, na verdade, ele começa e termina com um tom bíblico. Ele tem ali lendas indígenas, mitos da civilização ocidental, as sereias, Ulisses. Ele tem ali inspirações muito variadas, Virginia Woolf, William Faulkner, enfim, muitos escritores franceses também. E ele consegue dar uma organicidade a isso tudo, como a gente vai ver, fazendo talvez não o maior romance latino-americano de todos os tempos, mas, com certeza, o maior romance que já se fez sobre a América Latina. Não tem a menor dúvida que ele é um romance síntese da América Latina. Isso, então, é o prólogo para a gente começar a ver um pouco da biografia dele e entender como é que esse homem conseguiu, com 37 anos, 38 anos, escrever um romance tão magnético, um romance tão poderoso, que, a partir daí, toda e qualquer comunidade do terceiro mundo passou a se identificar com aquele romance. Porque, na verdade, é um romance que tem os dois lados. Tem o sol e a sombra da América Latina. Tem ali a tristeza profunda, os fracassos, a violência, a opressão, a barbárie, a presença do imperialismo yanqui, norte-americano, que marcou também muito o Garcia Marques a vida toda. E, por outro lado, tem a alegria, tem a festa, tem a capacidade de celebrar a vida, de celebrar o cotidiano, a música, a dança, as lendas, essa capacidade imaginativa do povo latino-americano. Então, vamos começar. Isso foi só um pontapézinho inicial. A gente vai começar com a vida dele, com um pouquinho da biografia dele, para poder entender o que capacitou esse homem a fazer esse romance e síntese na América Latina. Porque é uma coisa dificílima. Não era fácil de fazer. Você poderia querer fazer. Mas fazer é uma outra coisa. Depende de uma formação muito específica. Só uma pergunta. Pois não. De um caráter mais prático. Quando você fala que representa um romance que representa a América Latina, você acha que ele se encaixa também na questão do Brasil? Porque tem a América Latina, espanhola, vamos dizer. E, por exemplo, você acha que tem similitudes também, similaridades com a nossa realidade, particularmente no interior, no interior mais remoto, mais coisas assim. Eu acho que tem. Tem aquele isolamento. Eu acho que tem. Tem o isolamento, tem a presença do imperialismo, tem os podres poderes, as disputas. Tem a presença dos militares na política. Tem a barbárie cotidiana. Enfim, a violência contra a mulher, por exemplo, e outras coisas que a gente não costuma se pensar muito como latino-americano. Mas, na verdade, que de um ponto de vista mais geral, a gente mesmo vai perceber. A gente tem economia de plantation. Só que no caso dele, aquilo que ele descreve é a economia de plantação de banana. Mas a Colômbia também exporta café. A gente pode transplantar a realidade que aparece no livro para o Brasil também. Claro que o Brasil tem as suas especificidades. Mas aqui, por exemplo, a região dele era muito marcada pela presença africana. O Mar das Antilhas foi um dos lugares onde havia tráfico de escravos. Toda aquela região que você manda tráfico de escravos para Cuba, para todas as regiões das Antilhas, o Haiti, tudo isso foi trabalhado como mão de obra escrava. Então, a presença africana... Indígena e africana. Indígena e africana. A presença indígena e africana, sobretudo na região onde nasceu Gabriel Garcia Marques, ela é muito forte, com uma semelhança muito grande com o Brasil. Você é um colonizador europeu e você tem a presença do índio e do africano escravizado. Então, a gente vai ter realmente semelhança. Mas isso a gente pode também ir avaliando ao longo do romance. Eu não li o romance pensando especificamente nisso, mas eu creio que há elementos, sim. Então, vamos lá. A vida de Gabriel Garcia Marques. Ele nasce em 6 de março de 1927. E vocês vão ver que março vai ser um mês importante para ele. Vocês lembram que de Adorim e Riobaldo, eles se conhecem em maio. E aí, maio é o mês-chave que vai estar presente no grande sertão Veredas. No 100 anos de solidão, março, que é a data de nascimento do Gabriel Garcia Marques. Então, importantes acontecimentos ocorrerão em março. A gente vai ver já no primeiro capítulo. Personagens vão nascer em março, como o coronel Aureliano Buendia. Vai nascer em março. Que é, obviamente, uma maneira dele mostrar a sua presença, a presença da sua biografia. Então, ele nasce em 6 de março de 1927. Alguns lugares vocês vão encontrar erradamente em 1928, mas não é, em 1927. Em Aracataca, uma pequena cidade da zona bananeira, próximo ao Mar das Antilhas, que havia experimentado um enorme crescimento e a chegada de muitos forasteiros com a instalação da United Fruit na década de 10. Essa era uma cidadezinha que tinha cerca de 2 mil pessoas e depois da United Fruit se instalar, passou a ter 10 mil pessoas. 10 mil pessoas pode não parecer nada para a gente, mas é uma cidade que quintuplicou de tamanho. Então, foi uma coisa caótica. Vieram trabalhadores que não sabiam de onde, de diversos lugares da Colômbia, vieram de fora, com prostitutas, aquela confusão toda, assassinato, violência. E essa coisa toda, obviamente, teve uma repercussão muito grande na memória da cidade. Tanto que o primeiro romance do Gabriel Garcia Marques, O Haruasca, O Haruasca é como se fosse a ventada, é como se você dá um vento assim e as folhas, e levantam as folhas, que era como os nativos de Aracataca, chamavam essa chegada dos forasteiros. Como diz assim, ah, chegou um bando aí, chegou um bando da folha, um pé de vento, uma leva. E ele escreve o primeiro romance dele, em 55, exatamente sobre isso. Aracataca tinha casas de madeira e ruas de terra, sem falar no bairro dos funcionários da companhia, isolado com boas casas e piscinas. Muita gente diz que Aracataca era como se fosse assim, uma coisa do Velho Oeste, sabe, aquelas cidades provisórias que estão aí em eterna construção, porque tem mais gente do que a infraestrutura permite, mas havia um confronto com o bairro dos funcionários da companhia, que estava fechado com arame farpado, ninguém podia ultrapassar, guardas e tal, e ali tinha aquelas mocinhas rosadas, americanas, filhas dos funcionários e tal da companhia. Vai ter um personagem no livro chamado Mr. Brown, que simboliza isso, e eles andavam no trem num vagão especial, com ar-condicionado também, tinha piscina nesse lugar, tinha tudo, escola própria para eles, aquela coisa toda. Então, essa rua, essa cidade, tinha uma pequena estação ferroviária, uma rua de turcos, ou seja, de comerciantes, sírio-libanês e tal, que eles chamavam genericamente de turcos, como às vezes aqui se chamava também, e alguma população de negros antirhanos. O Gabriel Garcia Marques, portanto, ele é um caraíba, ou um costenho, ou seja, ele é um morador vindo da região do Mar das Antilhas, que se opõe à Cordilheira, que se opõe a Bogotá, onde fica o governo central do país, e oposição aos cachiacos nascidos no Planalto ou Páramo. Acredita-se na Colômbia a oposição entre costenhos e cachiacos, cachiacos era um termo primeiro só para os habitantes de Bogotá e depois passa a ser para todos os habitantes do Planalto, que o costenho é alegre, brincalhão, gosta de festa, gosta de música, gosta de dança, e o Gabriel Garcia Marques sempre foi descrito na sua juventude como um típico caraíba, ou um típico costenho. Ele vai estudar em Bogotá e quando ele chega é uma tristeza total, porque em Bogotá só chove, é frio, e até o final da vida ele dizia que o único lugar no mundo em que ele se sentia realmente à vontade era essa região do Mar do Caribe, essa região do norte da Colômbia perto do Mar do Caribe, ou seja, ele reafirmava a sua identidade de costenho de Caraíba. Ele é o primogênito de 12 filhos, dos quais 7 foram meninos. Seu pai tinha vindo para a cidade como telegrafista depois de abandonar o curso de medicina por falta de recursos. O pai dele, o avô dele paterno era professor e não conseguiu bancar a faculdade de medicina. Aí o pai adotou a profissão de telegrafista e acabou lá em Aracataca. E aí é muito interessante, a filha dele, a mãe dele, sua mãe, era a filha do casal importante, no caso o avô e a avó a que hoje eu me referi, que foi contra o casamento. Então o casal foi morar longe, eles tiveram o filho em Aracataca, porque o avô exigiu, eles foram morar longe em Rio Átia e deixaram o pequeno Gabriel com os avós maternos que estão aqui, o coronel Nicolás, Márquez e Guarã, veterano da Guerra dos Mil Dias e a esposa Tranquilina. Agora é interessante que essa história do amor proibido entre a mãe e o pai dele é contada no livro Amor nos Tempos de Córdoba. Porque a família, ela mandou a mãe dele, Luísa Santiago, ele enviou a mãe dele numa longa viagem e o pai, como era telegrafista, combinou com todos os telegrafistas do caminho de irem se reportando a ele e mandando mensagens pra ela. Então o tempo todo ele sabia onde ela estava e ele ia mandando mensagens pra ela, trocando mensagens com ela. O pai dela não se conformava porque eles queriam casá-la com alguém de maior importância, já que o avô era visto como uma pessoa importante na cidade e esse rapaz não tinha nem era nem beira. Era um rélis telegrafista. Mas ele era muito bonito, muito pintoso, muito charmoso. Ele praticamente, o próprio Gabriel Garcia Marques diz que ele chegou lá pensando assim, bom, vou casar com quem? Ela ficou olhando, avaliando e tal, disse que não fez nem muita corte pra mãe dele não, já partiu direto, já foi dizendo que queria casar com ela, que ela tinha pouco tempo pra responder, porque se não tinha outras e tal, foi um negócio até meio deselegante, mas a mãe acabou topando casar com ele. Então, essa infância dele, ela é marcada por essa, já por esse primeiro estranhamento, o fato de que o pai e a mãe de certa maneira desrespeitaram a família e não puderam morar em Aracataca, porque ia ficar um mal estar tremendo se eles morassem ali. Parece que o avô teria dito, não, tudo bem, então vocês casam, mas vão morar longe que eu não quero ficar vendo vocês aqui. Talvez tenha sido ele que sugeriu que ficasse ali o Gabito e a irmã dele. Ficou uma irmãzinha menor dele também. Também com os avós? Também com os avós, ficaram os dois. Era uma irmã que também tinha altos problemas, ela vivia comendo terra e no romance tem uma personagem que vivia, ele é mais criativo, ao invés de comer só a terra, ela comia as paredes da casa. Ela vivia comendo as paredes da casa. Isso é fato você vê no sertão brasileiro? Agora não sei mais. É carência de certos minerais. Não, isso eu sei, mas a parede também? É, o barro. A parede também? Porque é de barro. Tá. Isso a gente vai ver muito. Isso a gente vai ver muito. Ele mesmo vai dizer que ele vai combinar, ele não tem nenhum personagem ou quase nenhum personagem do... Tem alguns, mas os mais importantes personagens não são, digamos assim, representações do avô ou da avó ou do pai ou da mãe ou de um primo. Ele combina elementos das pessoas para compor os personagens. A gente vai ver isso depois com mais calma. Mas primeiro... Uma perguntinha. Vamos ao mar. Não aparece muito o que que... Essa coisa de deixar os filhos com os avós, se foi uma coisa meio imposta, se foi uma coisa do casal viver mais a sua vida de casal? Não. Não há certeza quanto a isso. Mas a gente pode pensar até que foi quase que uma compensação, né? Que uma negociação. Você vai... Deixa a gente casar e tal. O filho nasce em Aracataca e acaba deixando o menino lá, né? Mas de qualquer maneira, eles tiveram muitos filhos também, né? Também acabou sendo valioso. Não. O primeiro mapa é um mapa que só pega a parte da Colômbia, mas vocês veem aí a localização de Aracataca, né? Estão vendo Aracataca? Que fica nessa região então do mar do Caribe, fica bem próximo da região do mar do Caribe, e os pais dele foram morar em Rio Átia, que está aqui mais acima à direita. Estão vendo? E é importante que além do mar do Caribe, também a Colômbia tem um vasto litoral no Oceano Pacífico, tá? A Colômbia, na época que o Gabriel Garcia Marques nasce, em 1927, era um pequeno país de cerca de 5 milhões de habitantes, né? Na verdade, inicialmente, em 1819, quando se torna independente, a Colômbia era muito maior. A Colômbia era o equivalente ao que hoje são a Colômbia, o Equador, a Venezuela e o Panamá, tá? Isso era um país só. Em 1830, a Colômbia se torna independente, não, a Colômbia perde o Equador e a Venezuela, mas continua com o Panamá. E quando dá construção do canal do Panamá, o Panamá se torna independente, né? E os Estados Unidos indenizam, como se disseram assim, nós compramos o Panamá de vocês, indenizam a Colômbia pelo Panamá. Então é só em 1909 que a Colômbia vai tomar o território que ela tem hoje, tá? Era um país, era e é um país marcado, como os países na América Latina de uma maneira geral, pela exportação de matérias-primas, né? No caso, café, a banana, hoje também o petróleo, né? Era um país com alto grau de analfabetismo nessa época do Garcia Marques, cerca de 70%, né? Mas é um país muito interessante, por quê? Porque era um país que tinha uma tradição política de uma oposição entre conservadores e liberais, né? E é um país que na América Latina, comparativamente, teve muito poucas ditaduras. Teve um sistema político que funcionou a partir da segunda metade do século XIX, quase que ininterruptamente, com alguns momentos de ditadura, mas quase que ininterruptamente, até o final do século XX, embora no final do século XX, como a gente sabe, tenha tido todo aquele problema do narcotráfico, da guerrilha, etc, etc, tá? Mas a grande oposição política na Colômbia durante mais de 100 anos foi essa entre conservadores e liberais, né? Praticamente só havia duas posições e dois partidos. No século XIX, isso levou a guerras civis violentíssimas, tá? Das quais a última foi essa da qual o avô participou, que foi chamada a Guerra dos Mil Dias, de 1899 a 1902. Mas depois, durante o século XX, a Colômbia, ela desfrutou de uma relativa estabilidade política. Essa separação da Venezuela, ela vai por um movimento interno da Colômbia que se separa? Não, é movimentos internos das elites dessas regiões que querem se tornar independentes, né? que na verdade essa tinha havido muito pouco tempo que tinha havido independência dessas regiões da Espanha. Então, o Bolívar vem, liberta vastas regiões, mas não tem como ainda, elas não tinham uma especificidade. Mas depois de 10, 11 anos, elas começam a ganhar uma especificidade própria e era um território muito grande. a Colômbia tem um milhão e cem mil, aproximadamente um milhão e cem mil quilômetros quadrados. O Brasil tem oito milhões, né? Então, a Colômbia tem um sétimo do território brasileiro. Aqui o segundo mapa. Que ainda assim não é pouco. É, não é pouco, é muita coisa. Esse segundo mapa é para a gente ver algumas regiões da Colômbia. A região oriental que tem aí a fronteira com o Brasil, né? É a região onde a gente vai ter a floresta amazônica colombiana. A Amazônia colombiana. A gente tem a cordilheira dos Andes, aí, quase que com uma espinha dorsal da Colômbia. É aí que nós vamos ter Bogotá, que é a capital, tá? Que é uma capital de grande altitude, 2.500, mais de 2.500 metros de altura. A região onde está Aracataca, que vocês vão ver aí ao norte, junto ao Mar do Caribe, vocês veem Aracataca, né? É exatamente essa região bananeira, tá? É a região onde a gente tinha vastas fazendas de banana. Aliás, a Colômbia, como o Brasil, aí para pegar uma semelhança estrutural, né? A Colômbia, no início do século XX, ela tinha 3 mil grandes proprietários de terra. Pronto. Né? Esses 3 mil mandavam no país. O Partido Conservador, a igreja, eram os grandes proprietários de terra, né? Ligados com as companhias estrangeiras. E o Partido Liberal, bem mais fraco, eram professores e tal, a burguesia nascente ainda, que nunca tinha força para ganhar do Partido Conservador, mas que, mesmo assim, lutava, tá? Então, aqui a gente tem uma ideia também do território colombiano, né? Pelo menos dessas 3 regiões, dos Andes, da região costenha, caribeia e da Amazônia. E, por último, o mapa mais detalhado da região mesmo do Gabriel Garcia Marques. É interessante ver, assim, o destaque para a Colômbia sair do Brasil um pedacinho aqui. É. Colômbia é uma das mecas da fotografia de aves, né? Ah, é? Apesar de ser o 7º do território brasileiro, eles têm mais biodiversidade de aves, por exemplo, do que o Brasil. Porque tem um negócio, tem a ver com a cordilheira dos Andes, que lá ela se subdivide em três cordilheiras e cria micro... Regiões. Micro-regiões muito... muito peculiares, né? Micro-ecosistemas. E aí... Poxa, que bacana! É interessante. Então, a gente tem aqui, eu queria que vocês olhassem a... essa estrada de ferrozinho aqui que passa em Arataca, tá? É, estão vendo? Não, ainda não. Aracataca. Tem Fundacion, tá? Aracataca. Macondo, porque, na verdade, o nome Macondo, que é o nome da aldeia imaginária dele, é o nome de uma propriedade bananeira, que ele passou de trem com o avô. Tinha uma estaçãozinha e ele olhou, escrito Macondo, né? Depois ele descobriu que tinha índios, Macondo, não sei o quê, que esse nome tinha uma origem, mas ele... ficou um nome muito sugestivo na cabeça dele e ele usou. E Sienaga, vocês estão vendo aí, mais para o norte, ainda na Estrada de Ferro, vai ser muito importante Sienaga. Por quê? Porque Sienaga vai ser o lugar onde tem um massacre de trabalhadores em 1928 que vai marcar muito o Gabriel Garcia Marques. O avô falava muito desse massacre, né? Teve uma greve de trabalhadores, a United Fruit chamou o exército, né? Porque estava no bolso, né? E eles metralharam uma multidão que estava ali esperando na Estrada de Ferro. Na versão do Garcia Marques foram 3 mil pessoas que morreram, isso aparece no livro, né? Isso marcou muito ele. Eu acho que também foi aí a origem, digamos assim, da posição anti-americana do Gabriel Garcia Marques, porque ele viu a companhia americana se instalar ali, ser dona da cidade, usar de violência. E é também importante a gente assinalar as cidades de Barranquilla que está mais a oeste, ainda perto do litoral. Estão vendo Barranquilla? E depois, descendo mais para o sul, ainda no litoral, Cartagena. É Cartagena ou Cartagena? Bom, vou falar Cartagena. Essas duas cidades foram cidades onde o Gabriel Garcia Marques trabalhou como jornalista e foram importantes também na formação dele, como a gente vai ver. Bom, esses são os mapas. Com eles, toda e qualquer menção ao Gabriel Garcia Marques, na Colômbia, vocês vão ser capazes de localizar. Não tem nenhuma cidade importante para a vida dele que não esteja aí nesses três mapas. Que foram tirados do maior biógrafo do Garcia Marques, um inglês chamado Gerald Martin. O cara sabe tanto da vida do Garcia Marques que no final da vida o Garcia Marques dizia assim, no final mesmo da vida ele estava com Alzheimer. Mas antes do final da vida, no final da vida em que ele da tia memória, ele dizia assim, ah, isso eu não lembro não. Pergunta lá para o meu biógrafo Gerald Martin. Esse gringo que faz aquele... Que aparece no filme. No filme, sim. É, aparece no filme sobre o Garcia Marques. E o sobrenome do gringo é Martin? Martin. Gerald Martin. Bom, a gente vai ver, vocês vão depois ter um trechinho. Assistiram? Muito bom. Bacana. Gabo. Gabo. Está no Netflix. 1940, recebe uma bolsa para estudar no Colégio Nacional em Zapaquirá, perto da capital Bogotá. Se vocês pegarem o mapa, talvez o primeiro, esse segundo mapa, vocês vão ver Zapaquirá, que está um pouquinho ao norte de Bogotá. Esse mapa aqui, que tem a Colômbia, tem Zapaquirá. Bom, e aí é incrível, porque esse garoto com 13 anos, ele vai para um ambiente totalmente diferente. Ele vai estudar em um ótimo colégio, em um colégio interno. Bogotá é frio, Bogotá é chuvoso, Bogotá é cinzento. É montanha, né? É montanha, mais de 2.500 metros de altitude. E ele chora desesperadamente. Quando o tutor vai lá buscar, ele está chorando desesperadamente, porque ele gostava do litoral. Diz que ele tinha até um aquecedor que ele gostava de trabalhar com 28 graus centígrados. É, que era a temperatura média dada a região dele. E ele chora, mas esse menino, o que ele vai fazer? O que ele tem em Bogotá? Ele não tem ninguém. Então em Bogotá ele vai ler desesperadamente. É o que ele pode fazer. Ele era muito inteligente, por isso ele ganha essa bolsa. E ele vai ler a dessa. 13 aninhos, né? 13 aninhos. Em 46, ele entra na Universidade Nacional em Bogotá para estudar Direito. porque o pai dele, que tinha tentado medicina e não tinha conseguido, queria muito que ele tivesse um diploma. O pai tinha sentido na pele, né? A falta de prestígio de uma pessoa que não tem diploma, que trabalha como telegrafista. Mas o Gabriel Garcia Marques não estava realmente muito ligado nisso. Em 47, ele publica o seu primeiro conto no El Espectador, que vai ser um jornal liberal de Bogotá. Ele vai trabalhar muito e vai publicar muitas vezes. Claramente, ele sempre foi liberal, ele sempre foi de esquerda. Isso começou já com o avô, já começou essa formação. Em 48, portanto, com 21 anos, ele começa a trabalhar como jornalista no El Espectador e a publicar vários contos entre 47 e 52. Nesse jornal, o jornal é Leraldo de Barranquilla, para onde depois ele vai. Em 48, a gente tem um episódio violentíssimo que o líder de esquerda, Jorge Eliezer Gaetan, foi assassinado num comício e no filme diz que ele estava lá, que ele estava perto, que ele viu. E isso começou um período da história colombiana, sobretudo final da década de 40 e década de 50, mas foi até 64, chamado de La Violencia, no qual morreram cerca de 300 mil pessoas. e isso aparece no romance que ele escreveu, Ninguém Escreve é o Coronel, um romance anterior ao... Que é um pouco do avô dele também, né? Que é um pouco do avô dele também, porque o avô dele era aquele que ficou abandonado, esperando lá a pensão, que nunca saiu, a família também esperando esse dinheiro. Então, a difícil situação em Bogotá leva ele a se mudar para Cartagena, onde transcorre o romance Amor nos Tempos de Córdoba, que ele só vai escrever muito depois, em 85, mas estou dizendo que Cartagena é a localização. Embora ele continue a estudar direito, ele passa a maior parte do tempo escrevendo para o jornal local, acalentando sonhos de transformação social, né? Ele era, sempre foi um sonhador quanto a isso, e de se tornar romancista. Em 50, ele abandona definitivamente o curso de direito, o pai fica desesperado, manda a mãe ir lá conversar com ele, não adianta nada, e vai viver em Barranquia, que era uma cidade industrial, mas tinha uma espécie de grupo maldito de jovens e intelectuais escritores, reunidos em torno de Ramon Viniess, um catalão que fugira da Guerra Civil Espanhola, e que em 100 anos de solidão aparece como o velho livreiro catalão. O livro dele, ele faz homenagem a vários amigos. No final, ele fala desse livreiro catalão, ele fala de alguns amigos dessa época, ele coloca dois amigos que na verdade são os nomes dos filhos dele, e essa época é a grande época de aprendizagem para o Gabriel Garcia Marques, com 20 e poucos anos. É uma época de muitas leituras e ele era uma pessoa que não ligava para bem de materiais, era um jovem magro, mal vestido, vivendo com dificuldades, mas feliz. Na autobiografia dele, ele diz assim, contando desse período, a autobiografia se chama Viver para Contar. Já havia lido, traduzidos em edições emprestadas, todos os livros que teriam me bastado para aprender a técnica de romancear. E tinha publicado seis contos em suplementos de jornais, que mereceram entusiasmo de meus amigos e a atenção de alguns críticos. Ia fazer 23 anos no mês seguinte. Havia fugido do serviço militar e era veterano de duas blenorragias e fumava a cada dia, sem premonições, 60 cigarros de um tabaco feroz, ou seja, três maços. Alternava meus ossos entre Barranquija e Cartarena das Índias, na costa caribenha da Colômbia, sobrevivendo feito um nababo com o que me pagavam pelos textos diários no El Heraldo, ou seja, quase menos que nada. E dormia o mais bem acompanhado possível, onde quer que a noite me surpreendesse. O que mais eu podia querer da vida? Na verdade, ele dormia num hotel, que era o hotel das putas. Hotel onde as putas transavam, faziam os seus negócios e tal, trabalhavam, ele dormia ali, todo dia ele pegava, ia lá, pagava a diária dele e dormia ali. Essa era a vida dele. Jornalista, adorava a poesia, adorava romance. Foi uma época de enorme aprendizagem para ele. Ele estudou os gregos, ele estudou mitologia, ele mergulhou nos autores russos, ele mergulhou na literatura francesa, ele mergulhou na literatura norte-americana, ele mergulhou em Virginia Woolf, enfim, foi uma época absurda de aprendizagem para ele. Em 1954, ele volta para Bogotá, contratado por O Espectador como repórter, cobrindo, inclusive, esportes e fazendo comentários políticos. em 1955, ele publica contos e o romance que eu já mencionei, Laorra Arasca, em português, aparece como O Enterro do Diabo. Está publicado pela Record. O jornal envia ele à Europa como correspondente, que ele vai para Genebra, vai para Roma, onde ele estuda cinema por vários meses. O Gabriel Garcia Marques gostava tanto de cinema que ele diz assim que, inclusive, os primeiros romances dele, ele falou, eu escrevia como se fosse um roteiro cinematográfico. E ele diz que todos os romances dele começaram primeiro como uma imagem. Veio uma imagem na cabeça dele e a partir dessa imagem ele construiu o romance. Mas que depois de um certo tempo ele aprendeu que o romance é romance e que o roteiro cinematográfico é outra coisa. Por exemplo, O Cem Anos de Solidão ele diz que ele não escreveu dessa maneira. Não escreveu como roteiro. E durante um tempo ele vai ganhar dinheiro, inclusive, na cidade do México, escrevendo roteiros cinematográficos. Bom, afinal, depois ele vai dirigir a escola lá no... Sim, ele vai... É verdade. Como é que é o nome da escola? Cinema, né? Sei lá. Tem um escolar de cinema onde tem um cunhado meu escreve... Roteiro. Roteiro, já deu aula lá. Sim, sim. Mas não conheceu de novo, que eu saiba. Não, foi mais recente. É... Não, ele morreu tanto tempo assim. Não, mas aí ele já estava... Mas aí o que acontece? Tem um golpe militar na Colômbia, assume um ditador, Gustavo Roja Pinijan, ele fecha o El Espectador, que era um jornal liberal, e ele fica totalmente sem dinheiro. Mesmo assim, ele escreve o segundo romance, que na verdade só vai ser publicado em 66. Por quê? Porque ele continha referências ao ditador. Os primeiros romances dele são extremamente políticos, tá? São extremamente políticos. Ele tinha... Ele confessa que ele... Nos primeiros romances ele tinha um pouco ainda essa ideia de um engajamento presente na obra literária. Depois ele abandona isso completamente. Diz, não, a tarefa do escritor é escrever bem. Eu sou engajado politicamente, mas o romance é uma outra coisa. E nesse segundo romance ele retrata, então, a tensão política e a opressão em um povoado rural, cujos habitantes desejam paz e justiça, mas terminam por se matar. Ou seja, a guerra civil na Colômbia, né? É o período chamado de la violência. Em 56, ele vai para Paris. Não tem emprego, não tem dinheiro, o que ele faz? Ele vende a sua passagem de volta e sobrevive como pode. Ele vive num sétimo andar, num sótão, escrevendo durante a madrugada, ajudado por uma proprietária que vive esperando o pagamento do aluguel, mas, digamos assim, alivia para ele, né? Ele pede dinheiro no metrô, ele vende garrafa vazia, ele recebe dinheiro dos amigos vindos da Colômbia, enfim, ele fica numa situação quase que de mendicância mesmo, mas escreve sem parar. Em 57, ele viaja com seu grande amigo Plínio Apuleio Mendonça, jornalista e escritor, que era amigo dos tempos do colégio, para a União Soviética, os países do leste europeu. está na cara, claro, o interesse dele, a visão que ele tinha de política socialista. E, nesse momento, ele está escrevendo para dois jornais venezuelanos. Em 58, a Inipariz termina seu terceiro romance, Ninguém Escreve o Coronel, que também reflete a situação colombiana. E, nesse momento, cai o ditador da Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. E aí, ele vai ter uma ideia de escrever um grande romance sobre os ditadores latino-americanos. Começa a ler uma opção de biografia de ditadores, encontra coisas incríveis, e ele vai escrever, em 75, O Outono do Patriarca. Todos esses livros, ele demora muito para escrever. Ele tem ideia há 10, 15 anos e fica pensando, 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 até que, nesse ano, então, ele, com 31 anos, ele se casa com Mercedes Baixa, que vai ser, né, a grande mulher da vida dele, ela que vai segurar a peteca, né, que permite a ele escrever o O Céu Anos de Solidão. Nasce o primeiro filho em 59, a Revolução Cubana, ele se torna diretor da agência de notícias do regime cubano, prensa latina, trabalha em Bogotá, em Havana, e depois em Nova Iorque. Mas começa a haver um movimento lá na prensa latina, né, a prensa latina é que Cuba, de início, não era comunista, né, mas os comunistas vão começar a pressionar para tirar pessoas que não fossem do grupo deles, né, e ele se demite junto com um amigo e viaja de ônibus com a mulher e o filho pequeno até o México, passando pelo sul dos Estados Unidos, que ele queria conhecer por causa do Falkner, né. Por quê? Qual a grande influência do Falkner, né, que o Falkner também cria uma cidade imaginária, cujo nome não dá para falar Ionapetkabalawa, né, começa com Y, tem Q, tem W, tem opção de coisa, dá para pegar depois na internet. E ele, isso é uma coisa importante também na feitura dos 100 anos de solidão. E ele queria passar então pelo sul dos Estados Unidos, mas chega na cidade do México, né, com apenas 100 dólares. Ele, a mulher e um filho. Nasce o seu segundo filho, Gonzalo, ele publica o livro de contos, Os Funerais de Mamãe Grande. Nesses Funerais de Mamãe Grande, já aparece a cidade de Macondo, tá certo? Já aparece essa cidade imaginária, ele trabalha para uma agência de publicidade, também escreve roteiros cinematográficos. E em 64, ele tem um bloqueio criativo, que nem eu mencionei. Em 65, quando ele viaja com a família para Acapulco, ele é tomado pela ideia de um romance que ele já pensava em escrever. E ele escreve, furiosamente, faz uma aposta incrível para um homem de 37 anos, com dois filhos e mulher. Ele faz a aposta de abandonar o trabalho e escrever o romance. e eles começam a vender tudo. Ele vende automóveis, objetos domésticos, quando chega no final, a mulher apoia ele o tempo todo, eles não têm nem mesmo dinheiro para enviar os originais. O envio dos originais, que ele diz que era um quilo de livro, o envio dos originais ia dar 82 pesos e ele só tinha 50. então ele vai pedindo para o sujeito lá do correio e vai tirando folha, tirando folha, que nem você pese o presunto, vai tirando folha, vai tirando folha, até agora tem 50 pesos, aí ele manda aquelas primeiras, volta para casa, aí eles vendem o liquidificador que eles batiam a comida das crianças, porque aquela papinha de crianças recém-nascidas, vende o aquecedor dele, vende, sei lá, mais alguma coisa, mais um eletrodoméstico e volta para enviar o restante, aí a mulher diz que a mulher dele vira para ele e fala assim, ó, tomara que esse romance seja bom, porque só falta agora o romance é ruim, e ele diz para os amigos que esse romance era uma coisa totalmente diferente de tudo que ele já tinha tentado, ele escreve de uma maneira completamente diferente, tá? Antes ele era mais um escritor latino-americano, politizado, que escrevia contra a opressão, parará, parará, e agora é esse homem, quase que um alquimista, capaz de realizar essa síntese estupenda que é 100 anos de solidão, né? 100 anos de solidão é publicado na Argentina, se torna best-seller imediato, primeira edição vem de alguns dias, que é de 10 mil, depois a segunda, a terceira, em três anos e meio, meio milhão de exemplares, e agora já foram 50 milhões de exemplares. Feito cachorro-quente, disse ele com ironia, né? Apenas no Brasil, a Record, esse livro que eu tenho aqui, que é de 2018, é a 73ª edição, tá? E aí tem uma coisa interessante, com o 100 anos de solidão, porque toda vez que ele é perguntado, nunca ele diz que 100 anos de solidão é o melhor livro dele, tá? Ele gosta do... Ninguém escreve é o colonel. Mas, eu desconfio que isso é por um motivo, por dois motivos. O primeiro motivo, é que ele acha que, é, ele escreveu outros romances de grande qualidade, e ele se recente, dentro do... 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 de solidão, ofuscar os outros romances. O trabalho que ele realizou nos outros romances. Por exemplo, O Outono do Patriarca, é um romance que tem páginas, e páginas não tem capítulo, às vezes não tem ponto. É dificílimo de ler, eu li quando era garoto, mas eu percebi que era uma coisa, uma coisa... totalmente diferente, de vanguarda. Não vai vender que nem cachorro, o que é de jeito nenhum. Mas, a outra coisa que eu acho que ele não diz, que o Senado de Solidão é o melhor romance dele, é porque ele diz que esse romance, quase que acabou com a vida dele. Porque esse romance foi um furacão. Da noite para o dia, ele não tinha mais tempo, ele era assediado, até ele conseguir remontar a vida dele, ele não esperava, ele achou, esse romance vai vender 5 mil exemplares. Ele estava bom, porque muitos outros não venderam nada disso, entendeu? Ficavam encalhados, às vezes ele tinha que bancar o próprio romance, e de repente vira um sucesso mundial. Talvez tenha sido o primeiro grande romance global, a vender no mundo inteiro, a todo mundo conhecer. Foi o Beatles dos romances, digamos assim. Aliás, ele gostava muito dos Beatles, particularmente daquela música da Rádio Days Night. Ele primeiro compunha, não o Senado de Solidão, mas ele primeiro compunha ouvindo Bela Bartók e Debussy, e Beatles. Quando do Senado de Solidão, ele muda totalmente a forma de composição dele. Antes ele compunha a varanda à madrugada. Agora ele vai compor que nem um trabalhador. Ele vai acordar, vai levar os filhos na escola, às 8h30, às 9h ele senta, vai ficar numa salinha pequenininha, que ele chamava da cova da máfia, que era de 3 metros por 2,80 metros, só com uma janelinha e tal, fumando cigarro sem parar, e escrevendo até 3 horas da tarde. No dia que ele terminou, 11 horas da manhã, ele disse assim, eu terminei 11 horas da manhã, e pensei, pô, o que eu vou fazer até 3 horas da tarde? Porque ele já estava tão acostumado a escrever o romance. Então, eu acho que ele se ressente, ele tem raiva do Senado de Solidão, teve raiva do Senado de Solidão. Bom, em 1967 também, ele se muda para Barcelona, depois ele vai se mudar de novo para a cidade do México, que é onde ele vai vir a falecer. E aí eu coloquei apenas alguns livros importantes que ele publicou depois. O livro de contos A Incrível História da Cães de Herente e da Sua Vó Desalmata, da onde a gente tirou um conto que nós vamos ler hoje. Crônica de uma Morte Anunciada, que é baseada em um fato real de 30 anos antes. Em 1982, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. E é engraçado que ele começa o discurso dele homenageando a sua professora, que ele diz que foi graças à sua professora que ele veio a conhecer a literatura e se desenvolveu como escritor. O Amor nos Tempos do Cora, que foi outro grande sucesso dele. E o último livro dele, Memórias de Minhas Putas Tristes, que eu acho um grande livro, é um livro pequeno e tal, mas eu acho um livro muito poético, muito interessante, e que para mim é quase que uma despedida. Ele já devia estar percebendo que a memória dele estava indo embora. E ele já é um tom melancólico que transcorre o livro todo. Um tom extremamente melancólico. É um negócio que eu fico na dúvida se eu estou confundindo as bolas. Se ele no final da vida tentou alguma coisa política, alguma incursão na política? Não, eu acho que ele tem outro... Foi a Vargas Llosa. É, a Vargas Llosa. Não, ele não tentou incursão na política. Não, Vargas Llosa foi muito mais velho. Foi candidato a presidente. Mas é que sempre... Vargas Llosa foi candidato a presidente do Peru. Mas o Gabriel Garcia Marques nunca. Só que ele teve muita relação política. A vida toda, apesar de ter esse rompimento com a prensa latina, a vida toda ele foi amigo do Fidel. Então, muitas vezes, mesmo quando ele discordava de alguma coisa que Cuba tivesse feito, esse amigo dele, o Plínio, por exemplo, era a favor de Cuba. Mas depois começou a ver. Cuba prendia escritores, não sei o quê, tinha repressão. O Plínio participava de abaixo dos assinados. Teve uma vez que ele mandou assinarem pelo Gabriel Garcia Marques, inclusive. E ele dizia que não. Ele nunca ia assinar nada contra Cuba. Foi lá diretor dessa escola de cinema em Cuba e era amigo pessoal do Fidel. Inclusive, ele fez uma aproximação entre o Fidel e o Clinton. Como aparece muito claramente no filme, o Clinton falando muito bem. E sendo esse elo aí de... Esse elo entre... Entre o Clinton e o Fidel. Uma outra coisa que ele fez que foi importante na Colômbia, foi que ele criou uma revista na Colômbia e ele entrevistou o líder do M19, da guerrilha. Ele tentou, digamos assim, dar um pontapé inicial nas negociações para o fim da guerrilha, para a pacificação da Colômbia. Então, foi alguém que sempre teve muita participação política. Mas se candidatar a cargo, nunca ouvi falar dele se candidatar. Talvez possa ter considerado. Mas se candidatar efetivamente, não. Não se candidatou. Não se candidatou. Não se candidatou. Bom, agora, vamos ver então como é que o Gabriel Garcia Marques, ele mesmo, fala... O Vargas doce foi candidato a presidente. E o Buxo. Você vai fazer ele mais para a direita. Não, o Vargas doce é mais a direita. Como é que ele mesmo explica os 100 anos de solidão, numa entrevista que ele concedeu a esse amigo Plínio Apuleio Medoça. Tietchan, podemos tomar um copinho d'água? Pode, querida. Vamos lá. Todos juntos. Quem sou eu para... Todos juntos. Hã? Um, dois e já. Todo mundo levanta e toma um copo d'água. Você quer comer mais um pouquinho? Vamos lá. Segunda parte da aula, a gente vai começar com uma entrevista que o Gabriel Garcia Marques deu ao grande amigo dele, o Plínio Apuleio Mendonça. E onde ele fala, um trecho que ele fala sobre 100 anos de solidão. Foi publicado no livro Cheiro de Goiaba, Conversas com Plínio Apuleio Mendonça. Vamos lá então. Tânia, vou pedir para você ler. Começar lendo. Sobre 100 anos de solidão? Isso aí. Qual foi o seu propósito quando se sentou para escrever 100 anos de solidão? A Isabel responde como o Gabriel Garcia Marques. Faz a voz, tá? Faz a voz, tá? Tem que fazer parte dele. É. dar uma saída literária integral para todas as experiências que de algum modo me tivesse afetado durante a infância. Inclusive, o biógrafo dele, o Gerald Marques, diz assim que para o Garcia Marques esse foi um romance terapêutico. Ele fez viatona não como foi a infância dele, como ele adulto sabe que foi, mas como a criança sentiu a infância, né? Inclusive, com o inconsciente, com os medos, com os sonhos, com os delírios da infância. Continua você. Muitos críticos... Não, não. Você que está falando... Você... Eu sou repórter. Você é o Gabriel. É. O amigo, que na verdade é escritor também, é jornalista e romancista. Muitos críticos veem no livro uma parábola ou alegoria da história da humanidade. Não. Eu só quis deixar um testemunho poético do mundo da minha infância, que, como você sabe, transcorreu numa casa grande, muito triste, com uma irmã que comia terra e uma avó que adivinhava o futuro, e numerosos parentes de nomes iguais que nunca fizeram muita distinção e na felicidade e a demência. E aí a gente poderia dizer também com a questão do incesto, porque, por exemplo, o avô dele e a avó são meio-irmãos. Na verdade, são meio-irmãos. Como é que é? O avô e a avó são meio-irmãos. Meio-irmãos. Ah, tem o mesmo pai, tem mães diferentes, são meio-irmãos. O avô e a avó. Não, eu sei o que é meio-irmão, você é meio-irmão. Eu sei o que é meio-irmão. Sim, mas... Eu estou espantada. No romance. Ah, no romance. No romance, não. O avô e a avó de verdade. De verdade. De verdade. Isso existia naquela época. Casavam-se primos, meio-irmãos, etc. E o Gabriel Garcia Marques coloca no romance essa questão do incesto. Aparece várias vezes. Vai ter romance se tratia o sobrinho, né? A gente vai ter o medo que ocorra um incesto que nasce alguém com um rabo de porco, etc. Isso aí percorre o romance. Quer dizer, uma das questões também que dão tensão ao romance é essa questão do incesto, da relação entre parentes. Isso era muito bom. Então, vamos lá. Agora, a Tânia de novo. Os críticos sempre encontram para ele intenções mais complexas. Se existem, devem ser inconscientes. Mas pode acontecer também que os críticos, ao contrário dos romancistas, não encontrem nos livros o que podem, mas sim o que querem. Ele odeia os críticos. Odeia. Ele diz que ele colocou um negócio de rabelé no livro só de sacanagem para os críticos interpretarem. Teve um cara que escreveu um livro inteiro dizendo a origem rabeléseana do Senhor de Solidão. Ele falou que não tinha nada a ver. Foi sacanagem dele que ele fez de propósito uma armadilha para críticos. Então, vamos lá. Adorei. Continuando. Tânia de novo. Você não disse uma vez que a história do Buendia podia ser uma versão da história da América Latina? Sim, acho isso. A história da América Latina é também uma soma de esforços desmedidos e inúteis. Inúteis. E de dramas condenados de antemão ao esquecimento. A peste do esquecimento também existe entre nós. Passado o tempo, ninguém reconhece como verdadeiro o massacre dos trabalhadores da Companhia Bananeira ou se lembra do Coronel Aureliano Buendia. E aí é interessante que ele mistura a Companhia Bananeira que aconteceu com o Coronel Aureliano Buendia que é a figura que teria lutado em 32 revoluções e teria perdido todas elas. Que é a questão dos liberais sempre perdendo por conservadores. Continua, Tânia. Devemos acreditar que por uma fatalidade do nosso destino histórico, quem luta contra o despotismo corre grande risco de se transformar a si mesmo num déspoto ao chegar ao poder. Que é uma das questões do livro também. A questão do poder. Vamos lá. Em 100 anos, um condenado à morte diz ao Coronel Aureliano Buendia o que me preocupa é que de tanto odiar os militares, de tanto combatê-los e de tanto pensar neles, você acabou por ser igual a eles e concluiu. Nesse passo, você vai ser o ditador mais despótico e sanguinário da nossa história. É verdade que aos 18 anos de idade você tentou escrever este mesmo romance? Sim. Chamava-se La Casa porque pensei que toda a história devia ocorrer dentro da casa dos Buendia. Por que você o interrompeu? Porque não tinha naquele momento a experiência, o fôlego, nem os recursos técnicos para escrever uma obra assim. Mas a história continuou rodando na sua cabeça. Uns 15 anos mais, mas não encontrava o tom que a fizesse crivo para mim mesmo. Um dia, indo para Acapulco com o Mercedes e os meninos, tive a revelação. Devia contar a história como a minha avó me contava as suas, partindo daquela tarde em que o menino é levado para seu pai para conhecer o Gil. Uma história linear. Uma história linear em que, com toda a inocência, o extraordinário entrasse no cotidiano. Falemos do livro. De onde provém a solidão dos Buendia? Para mim, da sua falta de amor. No livro, se adverte que Aureliano, com o rabo de porco, era o único dos Buendia que, em um século, tinha sido concebido com amor. Os Buendia não eram capazes de amor. E aí está o segredo da sua solidão, da sua frustração. A solidão, para mim, é o contrário da solidariedade. É, acho que sei que é uma pista para distinguir os Aurelianos dos José Arcádios. Qual é? Uma pista muito fácil. Os José, os José Arcádios, prolongam a estirpe, mas não os Aurelianos. Com uma única exceção, a de José Arcádio II e Aureliano II. Provavelmente porque, sendo gêmeos exatamente iguais, foram confundidos na infância. No livro, as loucuras correm por conta dos homens, inventos, alquimias, guerras, farras, descomunais e a sensatez por conta das mulheres. Corresponde a sua visão dos dois sexos? Acho que as mulheres mantêm o mundo no ar para que não se desfaça, enquanto os homens tentam puxar a história. Por fim, a gente se pergunta qual das duas coisas será a menos sensata? As mulheres, ao que parece, não só seguram a continuidade da estirpe, como também a do romance. Será que esse, talvez, o segredo será esse, talvez, o segredo da extraordinária longevidade de Úrsula e Guarã? Sim, ela deveria ter morrido antes da guerra civil, quando se aproximava dos 100 anos de idade. Mas descobri que se morresse, o livro se desmoronava. Quando morre, o livro já está com tanto vapor que não importa o que aconteça depois. Deve haver algum aspecto fundamental do livro a que os críticos pelos quais você tem tanta aversão fizeram vista grossa. Qual seria? Seu valor mais notável, a imensa compaixão do autor por todas as suas pobres criaturas. Liberado do compromisso com uma realidade política imediata... Que estava presente nos outros livros, porque eu cortei trechos, obviamente, para poder... Como chegou... esse outro tratamento, digamos, mítico da realidade, que o permitiu escrever 100 anos de solidão? Talvez, conforme já disse a você, a pista me tenha sido dada pelos relatos da minha avó. Para ela, os mitos, as lendas, as crenças das pessoas faziam parte e de uma maneira muito natural da sua vida cotidiana. Pensando nela, percebi, de repente, que não estava inventando nada, mas simplesmente captando e me referindo a um mundo de presságios, de terapias, de premonições, de superstições, se você quiser, que era muito nosso, muito latino-americano. Só para lembrar, João, o Roberto da Mata, por exemplo, no A Casa e a Rua, ele tem um último capítulo que é só sobre as nossas crianças no sobrenatural. E ele escreve lembrando das histórias que o avô dele, que a mãe dele, contava para ele de sobrenatural, de almas e coisas do gênero. Lembre-se, por exemplo, daqueles homens que no nosso país conseguem tirar pela orelha, rezando orações, os fernes de uma vaca. Toda a nossa vida diária na América Latina está cheia de casos como esse. continua embaixo ainda ele falando. De modo que o achado que me permitiu escrever 100 anos de solitão foi simplesmente o de uma realidade a nossa, observada, sem as limitações que os racionalistas e os estalinistas de todos os tempos tentaram impor para dar menos trabalho de entendê-la. Macondo, mais que um lugar do mundo... Ai, desculpe, mas ainda é ele que está falando. Agora vocês podem alternar, mas é ele que está falando. Só para esclarecer. Pode falar. Pode falar, Macondo. Mais do que um lugar do mundo é um estado de ânimo. Agora bebeu. Lembro-me muito bem do dia que terminei com muita dificuldade a primeira frase e me perguntei aterrorizado que merda viria depois. Na realidade, até o achado do galeão no meio da selva... Que é mais ou menos uma página 10, 11, quer dizer, depois de umas 10 páginas de narrativa? Não acreditei de verdade que aquele livro fosse chegar a parte alguma. Mas a partir dali, tudo foi uma espécie de frenesia. Aliás, muito divertido. Quase todos os meus personagens são como quebra-cabeças armados com peças de muitas pessoas diferentes e, é claro, que com peças de mim mesmo. quando se quer escrever alguma coisa, fica estabelecida uma espécie de tensão recíproca entre a gente e o tema. De modo que a gente atiça o tema e o tema atiça a gente. Há um momento em que todos os obstáculos são derrubados, todos os conflitos se apartam e a pessoa ocorre coisas que não tinha sonhado. Então, não há na vida nada melhor do que escrever. Isso é o que eu chamaria de inspiração. Porque o amigo perguntou se ele acreditava em inspiração e ele respondeu dessa forma. Vamos lá, para terminar. Acho que um romance é uma representação cifrada da realidade, uma espécie de adivinhação do mundo. A realidade que se maneja no romance é diferente da realidade da vida, embora se apoie nela, como acontece com os sonhos. poderia dizer que isso resume. Ele escreveu o livro como se fosse um sonho. Agora, eu queria passar para vocês, enquanto forem ler o livro, a árvore genealógica. Muito linda essa entrevista. Está no livro com cheiro de goiaba. Você pode dar uma cópia de cada uma dessas coisas? Para dar para a minha amiga que vem na próxima? Tomou o que eu. Posso estar com a minha próxima? Sim, pode. Porque agora eu vou parar para distribuir isso, porque a gente está com pouco tempo. Não é porque não queira distribuir, não. É porque a gente vai parar e eu tenho uma última coisa para a gente fazer ainda hoje. Que é o seguinte, a gente vai ler um conto do... Eu vou ler um conto do Gabriel Garcia Marques que, a meu ver, embora tenha sido publicado um ano depois, nele a gente pode encontrar o mesmo método que o Garcia Marques usou para escrever O Cem Anos de Solidão. Então, a gente antes de ler O Cem Anos de Solidão vamos ler esse continho que eu adoro. Acho maravilhoso. Gente, mas eu fiquei chocada com a história de ser comum meio-irmão. Não, não é comum meio-irmão. Era comum primos e tal. Eu não sei. E aconteceu essa história do meio-irmão. É óbvio. Aconteceu. Sabe o que aconteceu? Porque tanto o avô dele, por exemplo, quanto o pai dele de verdade, não no romance, tinham dúzias de filhos fora do casamento. Então, é um acaso. Assim, aconteceu... Sim, porque você tem um filho com a mulher lá, tem um filho com a mulher não sei o que, quando vai ver, as pessoas se encontram e... Acontecia dessa forma. Acontecia sendo criado na mesma casa, somente. Também acontecia. Mas essa tensão do incesto estava sempre presente. Então, esse pequeno conto é de 68. O afogado mais bonito do mundo. Onde? É só virar a página. Primeira página eu ligo. Segunda página eu conto. Entendi. Os primeiros meninos que viram um volume escuro e silencioso que se aproximava pelo mar imaginaram que era um barco inimigo. Depois viram que não trazia bandeiras nem mais criação e pensaram que fosse uma baleia. Quando, porém, caiu na praia, tiraram-lhe os matos de sargassos, os filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufragos que trazia por cima e só então descobriram que era um afogado. Tinham brincado com ele toda a tarde enterrando e o desenterrando na areia quando alguém os viu por acaso e deu o alarme no povoado. Os homens que o carregaram à casa mais próxima notaram que pesava mais que todos os mortos conhecidos quase tanto quanto um cavalo e se disseram que talvez tivesse estado muito tempo à deriva e a água penetrada nos ossos. Quando o estenderam no chão viram que fora muito maior que todos os homens pois mal cabia na casa mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois da morte estava na natureza de certos afogados. Tinha o cheiro do mar e só a forma permitia supor que fosse o cadáver de um ser humano porque sua pele estava revestida de uma couraça de rêmora e de louro. Não tiveram que limpar seu rosto para saber que era um morto estranho. O povoado tinha apenas umas 20 casas de tábuas com pátios de pedra sem flores dispersas no fim de um cabo desértico. A terra era tão escassa que as mães andavam sempre com medo de que o vento levasse os meninos e os poucos mortos que os ângulos iam causando tinham que atirar das escadas. Mas o mar era manso e pródigo e todos os homens cabiam em sete botes. Assim, quando encontraram o afogado bastou-lhes olhar uns aos outros para perceber que nenhum faltava. Naquela noite não foram trabalhar no mar. Enquanto os homens verificavam se não faltava alguém nos povoados vizinhos, as mulheres ficaram cuidando do afogado. Tiraram-lhe o lodo com escovas de espada, desembarassaram-lhes os cabelos dos abrolhos submarinos e rasparam a rêmora com ferro de descarnar peixes. À medida que o faziam, notaram que a vegetação era de oceanos remotos e águas profundas e que suas roupas estavam em frangalhos como se houvessem navegado por entre labirintos de corais. Notaram também que carregava a morte com altivez, pois não tinha o semblante solitário dos outros afogados do mar, nem tampouco a catadura sórdida e indigente dos afogados dos rios. Somente, porém, quando acabaram de limpá-lo tiveram consciência da classe de homens que era e então ficaram sem respiração. Não só era o mais alto, o mais forte, o mais viril e o mais bem servido que jamais tinham visto, senão que, embora o estivessem vendo, não lhes cabia na imaginação. Não encontraram no povoado uma cama bastante grande para estendê-lo nem uma mesa bastante sólida para velá-lo. Não lhes serviram as calças de festa dos homens mais altos nem as camisas de domingo dos mais corpulentos nem os sapatos do maior tamanho. Fascinadas por sua desproporção e sua beleza, as mulheres decidiram então fazer-lhe umas calças com um bom pedaço de vela carangueja e uma camisa de cretone de noiva para que pudesse continuar sua morte com dignidade. Enquanto costuravam, sentadas em círculo, contemplando o cadáver entre ponto e ponto, parecia-lhes que o vento não fora nunca tão tenaz nem o caribe estivera tão ansioso como naquela noite e supunham que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Pensavam que se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, sua casa teria as portas mais largas, o teto mais alto e o piso mais firme e o extrato de sua cama seria de cavernas mestras com pernas de ferro e sua mulher seria mais feliz. Pensavam que tivera tanta autoridade que poderia tirar os teixos do mar só os chamando por seus nomes e pusera tanto empenho no trabalho que fizeram brotar mananciais entre as pedras mais áridas e semear flores nas escarpas. Compararam-no em segredo com seus homens pensando que não seriam capazes de fazer em toda uma vida o que aquele era capaz de fazer numa noite e acabaram por repudiá-los no fundo dos seus corações como os seres mais fracos e mesquinhos da terra. Andavam perdidas por esses labirintos de fantasia quando a mais velha das mulheres que por ser a mais velha contemplaram o afogado com menos paixão que compaixão não suspirou. Tem cara de se chamar Estevão. É verdade. Era verdade. A maioria bastou olhá-lo outra vez para compreender que não podia ter outro nome. As mais teimosas que eram as mais jovens mantiveram-se com a ilusão de que ao vesti-lo estendido entre flores e com os sapatos de verniz pudesse chamar-se lauta ou lautado. Mas foi uma ilusão vã. O lençol ficou curto. As calças mal cortadas e pior costuradas ficaram apertadas e as forças ocultas de seu coração faziam saltar os botões da camisa. Depois da meia-noite diminuíram os assovios do vento e o mar caiu na sololência da quarta-feira. O silêncio pôs fim sem as últimas dúvidas. Era Estevam. As mulheres que o vestiram as que o pentearam as que lhe cortaram as unhas e barbearam não puderam reprimir um estremecimento de compaixão quando tiveram de resignar-se a deixá-lo estendido no chão. Foi então quando compreenderam quanto devia de ter sido infeliz com aquele corpo descomunal se até depois de morto estorvava. Viram-no condenado em passar a vida em vida a passar de lado pelas portas. a ferir-se nos tetos a permanecer de pé nas visitas sem saber o que fazer com suas ternas e rosadas mãos de boi marinho. Enquanto a dona da casa procurava a cadeira mais resistente e suplicava-lhe morta de medo Sente-se aqui Estevam faça-me o favor e ele encostado nas paredes sorrindo não se preocupe senhora estou bem assim com os calcanhares em carne viva e as costas abrazadas de tanto repetir o mesmo em todas as visitas não se preocupe senhora estou bem assim só para não passar pela vergonha de instruir a cadeira e talvez sem ter sabido nunca que aqueles que lhe diziam não se vá Estevam espere pelo menos até que aqueça o café eram os mesmos que depois sussurravam já se foi o povo grande que bom já se foi o povo bonito isto isto pensavam as mulheres diante do cadáver um pouco antes do amanhecer mais tarde quando lhe cobriram o rosto com um lenço para que não maltratasse a luz viram-no tão morto para sempre tão indefeso tão parecido com os seus homens que se abriram as primeiras gredas de lágrimas nos seus corações foi uma das mais jovens que começou a soluçar as outras consolando-se entre si passaram dos suspiros aos lamentos e quanto mais soluçavam mais vontade sentiam de chorar porque o afogado estava se tornando cada vez mais Estevam até que choraram tanto que ficou sendo o homem mais desvalido da terra o mais manso e o mais serviçal o pobre Estevam assim que quando os homens voltaram com a notícia de que o afogado também não era dos povoados vizinhos elas sentiram vazio de júbilo entre as lágrimas bendito seja Deus suspirar é nosso os homens acreditaram que aqueles exageros não eram mais que frivolidade de mulher cansados das demoradas averiguações da noite a única coisa que queriam era descartar-se de uma vez o estorvo do intruso antes que acendesse o sol bravo daquele dia álido e sem vento improvisaram umas padiolas com restos de traquetes espichas e as amarraram com carlingas de altura para que resistissem ao peso do corpo até as escarpas tudo objeto de navegação quiseram prender aos tornozelos uma âncora de navio mercante para que ancorasse sem tropeço nos mares mais profundos onde os peixes são cegos e os búzios morrem de saudade de modo que as correntes não devolvessem a margem como acontecera com outros corpos porém quanto mais se apressavam mais coisas as mulheres lembraram para perder tempo andavam como galinhas assustadas bicando amuletos do mar nas arcas umas estorvando aqui porque queriam pôr no afogado os escapulares do bom vento outras estorvando lá para botar uma pulseira de orientação e depois de tanto sai daí mulher põe-se onde não estorve olha que quase me faz cair sobre o defunto aos fígados dos homens subiram as suspeitas e eles começaram a resmungar para que tanta brujinganga de alto mar para um forasteiro se por muitos cravos e caldeirinhas que levassem em cima os tubarões iam mastigá-los mas elas continuavam ensacando suas relíquias de quinquilharia levando e trazendo tropeçando enquanto gastavam em suspiros o que poupavam em lágrimas tanto que os homens acabaram por se exaltar desde quando aqui semelhante alvoroço por um morto ao léu um afogado de nada um presunto de merda uma das mulheres mortificada por tanta insensibilidade tirou o lenço do rosto do cadáver e também os homens perderam a respiração era Estevam não foi preciso repeti-lo para que o reconhecessem se lhe tivessem chamado Sam Walter Raleigh talvez até eles teriam impressionado com seu sotaque de gringo com sua arara no ombro com seu arcabuz de matar canibais mas Estevam só podia ser único no mundo e ali estava tirado com um peixe inútil sem polanhas com umas calças que não lhe cabiam e umas unhas cheias de barro e só se podia cortar a faca bastou que lhe tirassem o lenço do rosto para perceber que estava envergonhado de que não tinha culpa de ser tão grande nem tão pesado nem tão bonito e se soubesse que isso ia acontecer teria procurado no lugar mais discreto para afogar-se de verdade me amarraria eu mesmo uma âncora de galeão no pescoço e teria tropeçado como quem não quer nada nas escarpas para não andar agora estorbando com esse morto de quarta-feira como vocês chamam para não molestar ninguém com esta porcaria de presunto que nada que nada tem a ver comigo havia tanta verdade no seu modo de estar que até os homens mais desconfiados os que achavam amargas as longas noites do mar temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles para sonhar com os afogados até esses e outros mais empedernidos estremeceram até a medula com a sinceridade de Estevam foi por isso que lhe fizeram os funerários mais esplêndidos que se podiam conceber para um afogado enjeitado algumas mulheres que tinham ido buscar flores nos povoados vizinhos voltaram com outras que não acreditavam no que lhes contava e estas foram buscar mais flores quando viram mortos e levaram mais e mais até que houve tantas flores e tanta gente que mal se podia caminhar na última hora doeu lhes devolver o órfão às águas e lhe deram um pai e uma mãe dentre os melhores e outros se fizeram seus irmãos tios e primos de tal forma que através dele todos os habitantes do povoado acabaram por ser parentes entre si alguns marinheiros que ouviram o choro à distância perderam a segurança do rumo e se soube de um que se fez amarrar ao mastro maior recordando antigas fábulas de sereias enquanto se disputava o privilégio de levá-lo nos ombros pelo declive íngreme das escarpas homens e mulheres perceberam pela primeira vez a desolação de suas ruas aridez de seus pátios a estreiteza de seus sonhos diante do esplendor e da beleza do seu afogado jogaram-no sem âncora para que voltasse quando quisesse e quando quisesse voltar-se e quisesse e quando quisesse e todos prenderam a respiração durante a fração de séculos que demorou a queda do corpo até o abismo não tiveram necessidade de olhar-se uns aos outros para se perceber para perceber que já não estavam todos nem voltariam a estar jamais mas também sabiam que tudo seria diferente desde então que suas casas teriam as portas mais largas os tetos mais altos os pisos mais firmes para que a lembrança de Estevam pudesse andar por toda parte sem bater nas traves e que ninguém se atrevesse a sussurrar no futuro já morreu o povo grande que pena já morreu o povo bonito porque eles iam pintar as fachadas de cores alegres para eternizar a memória de Estevam e iam quebrar a espinha cavando mananciais nas pedras e semeando flores nas escarpas para que nas auroras dos anos venturosos os passageiros dos grandes navios despertassem sufocados com o perfume de jardins em alto mar e o capitão tivesse que baixar seu castelo de proa em uniforme de gala astrolábio estrela polar e sua enfiada de medalhas de guerra e apontando o promontório de rosas no horizonte do Caribe dissessem 14 línguas olhem lá onde o vento é agora tão manso que dormem debaixo das camas lá onde o sol brilha tanto que os girassóis não sabem para onde girar sim lá é o povoado de Estevam o que é o Estevam? a manga o Estevam é a necessidade de utopia para a América Latina é a necessidade de pensar um horizonte mais longo mais largo é um sonho que está lá nos oceanos nas profundezas do oceano que precisa ser trazido de volta limpo homenageado esse sonho lembram que o Estevam ganhou pai e mãe e depois filhos e tal e com isso todos os habitantes do povoado passaram a ser irmãos é isso na hora que a América Latina tiver um sonho na hora que ela tiver uma utopia que é muito que é humana mas é muito maior do que a dimensão de um homem só que é exatamente o que é o Estevam e é um sonho que atualmente está o que? está no fundo do mar está lá nas profundezas para ser recuperado e que poderia nos irmanar para que nós construíssemos uma América Latina digna dessa possibilidade que sempre existiu eu acho que isso é uma coisa tão central na obra do Garcia Marques na visão de mundo dele que eu acho que esse conto ele é um prólogo ele é uma preparação para a gente ler o Oceano de Solidão para a gente ter em mente não é que aqui seja a mesma coisa que o Senhor de Solidão não estou dizendo isso é um conto é uma coisa muito mais simples mas é essa beleza que a gente não está nem preparado para contemplar a beleza desse sonho de tal grandeza que ele tem e até os homens as mulheres perceberam isso primeiro ele tem essa preferência ele percebe que as mulheres se associam se organizam se juntam se acolhem mutuamente percebem esse horizonte coletivo com mais facilidade que os homens os homens estão ali naquela mexinha ali e tal não e tal porque vocês estão dando tanta bola mas é é um sonho é uma utopia que se nós chega a ser até platônico se nós fossemos capazes de contemplá-la com certeza nós iríamos adotá-la nós iríamos nos dedicar a melhorar o nosso pequeno povoado quando ele fala do transatlântico de 14 línguas ele está falando do que? da Europa Ocidental do mundo desenvolvido que deve ser mais ou menos os 14 países que tem no mundo que tem PIB altíssimo e tal não passa muito disso aí e que eu tenho que reconhecer quando passasse ali perto aqui é o povoado do Estevam que eu senti o cheiro o perfume de um jardim bem cuidado o girassol não ia saber nem para que lado girar porque ia ter sol para tudo quanto é lá eu acho que esse conto ele explicita muito bem a alma do García Marques do ponto de vista político e o 100 anos de solidão é poético o 100 anos de solidão é um romance em que está tudo ali tanto a nossa miséria quanto a possibilidade da nossa redenção eu gosto tanto desse conto quando eu comecei a ler eu estranhei demais um conto sobre um afogado mas que mau gosto aí tira o cadáver do afogado do mar e as crianças brincam com o cadáver e não sei o que é engraçado porque as crianças brincam quem primeiro reconhece essa possibilidade são as crianças as crianças na sua ingenuidade na sua simplicidade são capazes de pensar são capazes de reconhecer isso bom gente foi essa a primeira aula sobre o 100 anos de solidão espero não ter decepcionado muito na próxima aula a gente vai então eu queria que vocês lessem o primeiro capítulo e trouxessem tópicos para discussão eu trago alguns tópicos vou trazer mais materiais também e vocês fossem dizendo olha tal isso aquilo isso aqui me interessou essa linguagem ou isso aquilo chamar a atenção para tesoureira hoje eu não dei nem envelope só dois cheques nós já temos tanta intimidade da banda a banda chegou e foi transformando porque ele transformou cada um e a banda transformou trouxe aquela alegria a casa ficou pintada todo mundo virou irmão ela foi transformando verdade uma coisa assim é uma corrente uma coisa que vai contaminando eu gosto muito desse conto eu acho esse conto maravilhoso impressionante muito legal deixa eu ver deixa eu ver o que é a ordem então isso aqui a gente tem que aprender eu comecei a ler não agora um tempo atrás quando eu ganhei aliás ganhei da lenta agora eu posso separar porque naquela hora eu queria eu estava preocupada com o horário do conto não tudo bem você vai estar com ela pode ser que sim não fica com você não é bom pode ficar então são duas duas semanas duas famílias é isso? não não são duas famílias é uma família só mas aí quer dizer tem dois é bom em dia família como tem dois irmãos principais José Arcádio José Arcádio e Aureliano ele está falando que o José Arcádio é que preserva uma parte da linhagem os Aurelianos acabam digamos assim não quer ter Aureliano não está aqui espera aí esse aqui são os filhos de José Arcádio sim Rebeca está 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 vendo o coronel Aureliano ele tem 17 filhos com uma porção de mulheres diferentes mas os 17 filhos vão ser assassinados nenhum deles vai levar a ninguém da quarta geração está entendendo por exemplo já já o José Arcádio não ele vai ter filho né com na verdade com a Pilar Terneira então ele vai ter o Arcádio ele vai ter o Arcádio que vai casar com a Santa Sofia da Piedade está vendo esse lado aqui está produzindo né está continuando a linhagem o outro lado não está continuando a linhagem mas você achou que a